Eu acho que desde pequenininho, né, a gente pensa no pai como um herói. E quando a gente cresce e vira pai, a gente também quer ser o herói, né? Mas nem sempre, às vezes, a gente consegue atingir. E poucos são aqueles que conseguem aglutinar tudo isso, né? Ser um herói com todas as suas benevolências ou todas as suas qualidades. É muito herói nisso, mas ele não é herói em determinado ponto. E hoje a gente entende que nem sempre a gente vai conseguir ser herói em tudo.